Olá, eu sou o cantor Romualdo Vieira, estou aqui para falar um pouquinho da minha vida para vocês. Iniciei minha carreira como cantor em 1996 e gravei minha primeira música, Obra de Deus e Descobri Você, em setembro de 1996. E daí pra cá nunca mais parei. E agora eu venho lançando meu mais novo CD, Mesa de Bar. Regravei Mesa de Bar, regravei Obra de Deus, e onde ela está tocando já em várias radas do Brasil. E só tenho que agradecer a Deus e as fãs e os meus seguidores de todo o Brasil. Mais ou menos assim. Eu a vi só uma vez e me apaixonei. Desfilando em jeans, ela passou, olhei, olhei. Perfumada igual flor em primavera, imaginei ter ela só pra mim, só pra mim. É uma obra de Deus, esse anjo em forma de mulher, coração quer saber quem ela é, pois havia um beijo e nada mais. Se eu tivesse o poder de ter esse anjo em meus braços, a escultura do amor que faço, pois eu quero essa obra só pra mim, só pra mim. Eu a vi só uma vez e me apaixonei.